O recurso dos 10 dias, nós não vamos tentar nenhum recurso, até porque a experiência que eu tive ao longo dessas duas últimas operações, a sinal fechado e a pecado capital, eu vi que foram completamente infrutíferas as tentativas de defesa. Vou aguardar o recurso do prazo dos 10 dias, respeito a decisão judicial nesse momento, se ela acha que tem realmente indícios suficientes para isso, que apure, vamos respeitar esse momento da apuração e aguardar os 10 dias, eles não estão apurando, a prisão é temporária, ela se presta à investigação, então investiguem, vou querer investigar, investiguem, é legítimo, o poder é legítimo, vai investigar, meus clientes vão estar dispulsando da justiça, prestar os esclarecimentos que achar pertinentes. Ao final desses 10 dias? Ao final dos 10 dias, aí sim, não. A prisão temporária é de 5 dias, prorrogar foi mais 5. No final desse décimo dia, o que se tem aí é a possibilidade de conversão da temporária em preventivo, aí a conversa é outra. Aí processualmente falando, a discussão jurídica sobre uma eventual decretação de prisão preventiva, aí sim nós temos hoje já fundamentos suficientes para ingressar com alguma coisa para revogar, até porque eles não tiveram a prisão preventiva decretada de início. Ora, se não tiveram no início, por que teria no segundo momento? Que fato novo é esse que viria a justificar? Então aí sim, a defesa, ela se insurge, diante de uma eventual possibilidade de decretação de prisão preventiva, porque não é para investigar, aí é para assegurar outros objetivos do processo, que não é o caso. E que fato novo seria isso? Eu não sei, não haveria, por isso que eu me insurjo. Por quê? Porque a ameaça à ordem pública, se assim existisse, já estaria. Conveniência da instrução criminal, se assim existisse, já estaria revelado. E para o fim da aplicação da lei penal, também já estaria revelado. Então, que fato é esse que poderia hoje surgir para justificar? Processualmente falando e tecnicamente falando, não existe esse fundamento novo. O senhor acha que foi intempestiva a prisão dos seus clientes? Ah, eu não vou fazer juízo de valor, até porque eu respeito a instituição do judiciário, respeito a instituição do Ministério Público, e se eles assim estão entendendo que no momento a prisão ela é necessária, eu apenas vou ficar na minha. Vou ficar na minha, vou aguardar o decurso do prazo, para que no momento que eu julgar oportuno, eu me insurja. O senhor está se virando especialista em clientes que têm esse problema de investigação, de denúncia, de corrupção, etc. Essas duas experiências anteriores podem ajudar em alguma coisa nessa nova ação? Não, os fatos são completamente distintos. O fato de eu estar atuando em uma operação ou outra, não é que eu me torne especialista, mas eu começo a não mais aguardar resultados de algumas medidas que os advogados costumam fazer, costumam entrar. Então eu prefiro hoje aguardar que o judiciário me responda, o próprio judiciário e o Ministério Público me respondam, do que eu ficar respondendo. Eu vou ficar tranquilo, meus clientes já prestaram seus primeiros depoimentos, esclareceram tudo, eventualmente se forem chamados e tiverem alguma coisa para esclarecer, assim farão. Então muito tranquilo e vão aguardar o decurso do prazo. Neste primeiro momento eles alegam inocência nessas acusações? São pessoas que são gestores públicos, praticaram atos formais enquanto gestores e esses atos formais eles podem dar uma margem interpretativa a favor ou não. E cabe à investigação revelar se isso aí é suficiente para impriminar ou não. Eles estão aí à discussão. Obrigado. 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 Obrigado.